Fala pessoal, beleza? Aqui em Fologar, porque estamos aqui para mais aqui do canal E bom, galera, vamos gravar hoje e gravar mais um vídeo E se eu fizer algumas coisas, já acaba aqueles vídeos super idiota, tá? E esse aqui, acho que é um dos mais idiotas da série Né? Que eu revivo de, sei lá, a cada 3 meses Mas basicamente é Geometry Dash World, né? Que tava faltando jogar esse Geometry Dash Até então eu já tinha feito o vídeo do Melt Now e do Sub-Zero E agora eu tô fazendo do Geometry Dash World Só que dessa vez, se eu entrar em uma fase, o vídeo acaba Né? Pra vocês verem como é que as ideias estão Sim, estão no ápice aí do momento, né? Aqui, como vocês podem ver, eu já tô com... Tanto que eu já até joguei aqui, já passei todas as fases do Geometry Dash World, né? Que por sinal é muito fácil Tão fácil quanto os outros que tem aí E é isso aí, se eu entrar em uma fase, o vídeo acaba, né? Então, é isso aí, vamos entrar aqui na fase Payload E é isso aí, mano É isso aí, acabou o vídeo BELIEVE IT OR NOT I'M WALKING ON AIR I NEVER THOUGHT I COULD FEEL SO FREE